Aguas 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 E aí, eu vou para mim, meu filho, você vai me dizer que ele vai fazer Meu pai quer fazer o que eu prefiro, a minha filha, meu filho, seu filho Você tem uma olhada que você vai fazer, você vai fazer Mas o tempo que você vai imaginar, o que você vai fazer Mãe, você vai me sentir, meu filho, meu filho, meu filho E se faz bem, se passa lá, não diz o nome de vantel Mãe, você está se sotilando, se cortando, se cortando, amor de Deus A vida é o que vem, se cortando, o que o papo não vai fazer a vida Não vou fazer a vida, não vou fazer a vida, não vou fazer a vida Deu meu amor, não vou fazer a vida, não vou fazer a vida É por conta de jornal do chão que eu conheço o bebê Vou conheço o meu malete pra acabar a fé na oiê É por conta de jornal do chão que eu conheço o bebê É por conta de jornal do chão que eu conheço o bebê É por conta de jornal do chão que eu lembre É por conta de jornal do chão que eu conheço o bebê É parce que eu conheço o bebê É por conta de jornal do chão que eu conheço o bebê A vida não faz bem o que você não faz mais Não conheço quando você casse seu tempo que ela mette muito bem Se ele não tem o que não é a sensação, não pensa sempre para parar Se você senta pensa que você não faz fazer o que você não faz mais que você não faz De maneira que você não faz mais o que você não faz mais Mãe 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 Música Eu sei que não é meu amor, é porque isso é meu amor, não é meu amor. Vamos dar um bom frio, toma um bom frio, vamos ver aqui. E tem que pegar um frio para a vida. E vamos ficar com você. Desdê-o, lá filho, nós fia, nós, fia, nós, fia, 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 fia. Depois, ele me faz, fia, fia. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Isso tudo mundo vai pra dançar Essa é a ciá, cê, a olla, já queھی, a bola Essa é a ciá, cê, a bola Já que você, a bola Essa é a ciá Essa é a ciá Essa é a ciá Já que foi A bola Essa é a ciá A bola Essa é a ciá Ela que faz Essa é a ciá É a ciá Ê se t area marca E na cabeça do mal O pé e o balado E no corretor E pé de mar E no pegue é pior E no pegue é pior E no pegue é pior O pé de mar E no pegue é pior 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 O culinho ronça A nossa própria pessoa é pior E no pegue é pior Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.